Estamos de volta com essa imagem linda e colorida pra encher os nossos olhos. E quando você fizer aí na sua casa, pra encher a nossa barriguinha com muita saúde, com muito sabor. E nós já estamos aqui preparadíssimas na cozinha, não é, Fernanda? Sim. Tá tudo certo aqui, tudo bonitinho. Tudo bonitinho. E é uma receita muito prática, pelo que você me contou, né, Fê? É uma receita rapidinha. Tá, é pro dia a dia mesmo. Pro dia a dia. Até a gente mudou pra fazer no micro-ondas. Micro-ondas. Vamos usar o micro-ondas. Acredito, que maravilha. A gente não usa, tadinho, né? A gente resolveu. Estou vendo o micro-ondas ali, tristinho. Eu acho que a gente vai estrear, praticamente. Só usa o forno. Então tá ótimo. Então, micro-ondas será usado hoje. Porque dá pra fazer rapidinho. Tem vezes... É prático. Ainda mais que se a pessoa mora sozinha, só duas pessoas, você acender um forno, deixar um tempão lá e aí tem dois pimentõezinhos só, não tem porquê. Tem que economizar até o gás. É verdade. Tudo, né? Tá certo, é isso mesmo. Então a gente vai colocar no micro-ondas. Prático assim. Rapidinho. Prático. Olha, eu vou passar os ingredientes pra vocês, então. Pode anotar direitinho. Você vai precisar pra fazer esses pimentões recheados. Dois pimentões vermelhos grandes. Meia xícara de chá de quinoa. Meia xícara de chá de abobrinha em cubos. Meia xícara de chá de cenoura em cubos. Meia xícara de chá de ervilhas congeladas. Duas colheres de sopa de manteiga guia. Duas colheres de sopa também de salsinha picada. Duas xícaras de chá de molho de tomate caseiro. E sal, pimenta a gosto. É isso que precisamos. E começamos por onde, Fernanda? Pela pimentão. Pimentão mesmo. Eu coloquei pimentão grande pra gente dividir. Geralmente são grandes, né? Se dividir no comprimento. Mas eu fui comprar e era piquititico. É verdade. Tá bem pequenininho. Eu até perguntei, será que é um pimentão mini? Não. Ele é um pimentão normal, mas ele veio bem pequenininho. É uma graça. A gente vai usar ele de outra forma. A gente vai usar ele cortando em cima. Então se forem pequenininhos, então são quatro ou dois grandões, né? No caso de ser grande, aí eu corto a tampinha também ou eu faço um corte diferente? Você só pega no comprimento. Ah, no comprimento. Você pega e vira assim. Isso. Duas canoinhas vão sair. Duas canoinhas. Aí você vai cortar em cima e pegar e tirar a sementinha, lavou. Esse já tá. A gente vai fazer o quê? Pegar uma agulha e vai furar todo o pimentão. Pra quê? Pra ele conseguir cozinhar e não estourar a casca. Às vezes você faz umas bolhas na casca. Então a gente vai fazer todo o furinho. É melhor com a agulha porque é mais delicadinho. Agora se você quiser com a ponta da faca ou com o garfo, dá pra fazer, mas vai ficar mais grosseiro, vai ficar uns buracão. É, com a agulha na verdade você nem percebe que tem furinho, né? Calma. Legal, gostei dessa técnica. Muito bacana. A gente vai dar uma lavadinha no pimentão. Certo. Você tirou toda a sementinha dele, né? Isso. E o pimentão amarelo, você usou o amarelo. Na mesa a gente tem o vermelho também. E o verde, pode usar? Pode usar. Eu não costumo usar muito porque ele é mais indigesto. Então tem gente que não consegue realmente com o pimentão, processar. O vermelho e o amarelo são mais digestivos. Mas se você quiser, às vezes você vai no mercado e só tem o verde, né? Pode, ou até fazer os três também. Vai ficar lindo. O verde, o vermelho e o amarelo. É, vai ficar bem mais colorido ainda. Legal. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o molho de tomate. Esse é um molho caseiro de preferência. É um molho tradicional? Você fez como? Isso. Eu faço, tem outra vez que eu já fiz aqui. Que é cebola, azeite, alho. Aí o tomate sem a casca. Tá. Processado. E depois põe manjericão, põe o orégano, salzinho. Então assim, bem caseirinho. É aquele molho que você pode até deixar congelado, né? Para quando precisa. Sempre tem em casa. É super prático. E ele vai cozinhar no molho. Então a gente vai colocar esses dois. Ah, você vai primeiro pôr no micro-ondas e depois enchiar, então? E depois volta para o micro-ondas ou não? Volta. Tá, no final ainda tem uma finalização. Isso. Quantos minutinhos? A gente vai ficar dois minutinhos no micro-ondas. Tá. Enquanto a gente vai fazer o recheio. Dois minutos, gente. Que rápido. Tá, vamos fazer o recheio. Será que foi? Acho que precisa apertar o... Isso. Aí, legal. Silencioso demais. Boa. Agora o recheio. A quinoa. A quinoa assim. Você vai cozinhar na água com um pouquinho de sal só. Quanto tempo? Olha, eu costumo não marcar até um tempo. Ver quando ela está já cozidinha, quando ela cresceu. Gente, são uns dez minutinhos, não é isso? Mais ou menos dez minutinhos. Tá. E aí? Vamos começar. Eu usei esse antes de ser a hora dele. Olha lá. Já está aceso aqui. Já está quentinho. Um pouco o azeite. A gente vai colocar a cebola. A cebolinha. Aqui é uma sugestão de combinação, né? Agora, se você não gosta de abobrinha, não põe abobrinha. Se você gosta de milho, põe milho. O bom de cozinhar é isso. Você que escolhe o que vai. Eu sempre falo, né? É usar a criatividade, mas não só a criatividade, porque às vezes a gente é obrigada a usar a criatividade porque não encontrou o ingrediente naquele dia. O alho. Mas é muito bom. Ou você foi comprar o ingrediente, não estava tão bonito, ou estava muito caro. Já vou pôr a cebola. A cenourinha. Isso. A cenourinha está crua mesmo, né? Tá. Só em cubo. Tem cubinho pequenininho. Mas eu acho que é legal que acaba a gente tendo que se adaptar e às vezes cria coisas diferentes. É muito legal isso. E a quinoa também, ela é muito neutra. Você pode, é fácil você fazer combinações com a quinoa. Ela geralmente é usada no lugar do arroz, né? No peru. Legal que é um carboidrato, mas é um carboidrato que traz também outros benefícios, né? Então, ele tem um monte de vitaminas, de sais minerais. Não é um carboidrato... Vazio. Simples, é. Simples, é. É uma delícia. Quinoa dá pra fazer de várias formas. Agora eu vou colocar a abobrinha. Primeiro a cenoura, porque ela é mais durinha mesmo, né? Tá. Então a gente deixa um pouquinho mais de tempo. Ai, que cheirinho bom. Aí a abobrinha. Agora, esse recheio, essa quantidade de recheio, dá pra rechear mais pimentões, né? Isso, são quatro pequenininhos ou dois grandões. Já é na medida pra esses quatro, então, ou dois menores. Aliás, essa quinoa com legume, ele já serviria como acompanhamento de uma carne, enfim, ou de algum outro prato. Sim, ele fica que nem substituindo aquele cuscuz marroquino. Não, ele parece bastante com ele. Ó, já deu ali no micro-ondas. Pode deixar lá por enquanto? Pode. Pode, tá bom. Daí, enquanto esse finaliza, a gente pega o outro. Olha esse colorido, que lindo! E você aí de casa, o que você colocaria nesse pimentão? Como você rechearia esse pimentão? Ou, de repente, você tem uma receita de família, o tradicional, aquele de carne, manda pra gente que eu quero saber também. Tem alguma dúvida? Arroba vocêbonitatv, pode ir lá e mandar que a Fernanda tá aqui, ó. Aproveita a Fernanda aqui hoje. Tem perguntinha do público? Vamos ver quem mandou? Boa! A Sônia. Beijo pra você, Sônia. Pode colocar um pouco de carne de soja? Pode. Pode, né? Pode, pode misturar. Você colocaria junto com a quinoa, de repente? É, você pode fazer que nem aquele, que é o tradicional, que seria arroz com carne, pode fazer quinoa com carne de soja, a versão, né, vegana. Vegana da carne moída. Eu refogaria primeiro a carne de soja, já hidratada, como se fosse, né, uma carne mesmo, normal, e depois, no final, colocaria a quinoa, só na hora de finalizar. Boa ideia, gostei muito. Aí, aqui agora é só ficar um tempinho, que já tá pronto, né? Aí, pra finalizar, já pus um pouquinho de sal, pimenta do reino, eu não trouxe a gui, porque eu esqueci a gui, então foi manteiga. Mas, quem quiser... Acontece, acontece. Quem quiser... Pode ser um olhinho, é algum tipo de gordura, de repente? Isso, então, quem... Essa receita pra ficar vegana, é só nessa hora colocar um pouco de azeite e não usar a manteiga. Certo. Mas manteiga ou gui vai dar super certo. E dá um sabor, dá aquela cremosidade também, né? Que ele vira quase um risoto, né? É verdade, vira quase um risoto. Como acompanhamento de alguma coisa, também ele tá pronto. Tá lindo demais. Arrasou. Agora é a hora de rechear os pimentões? Sim. É isso? É. Gente, eu tô chocada. Muito fácil, não é? Fácil e rápido. Você arrasou nessa receita. Principalmente na sexta-feira, né? Poxa, hoje é a Black Friday. Tá todo mundo querendo comprar. Fala, não vou ficar tanto tempo na cozinha fazendo uma comida, né? Faz essa, é rápido. Não é todo dia que você tem, porque nesse final de semana você quer cozinhar. No dia de semana você tem que resolver. É isso. A gente vai pegar e... Isso aqui vai dar certo. Aí como recheia? Pô, quem não, aí recheia... É, vai completar. Até a boca, pelo amor de Deus. Ai, que delícia. Será que o pessoal de casa tá com água na boca, assim como eu aqui? Eu acho que tá, hein? Tô desconfiada. Assim, bem gostoso. E fica bonito, né? Também a gente ia colocar... Mas ficou tão bonito ele assim que a gente tirou o queijo. Você pode... Mas é uma delícia. Finalizar com o queijo. E põe um pouquinho no micro-ondas de novo. Então... Dá pra congelar? Que não é congela. Eu nunca congelai. Congela. Eu tô pensando no pimentão. Mas acho que dá certo, sim. Vamos ter... Acho que dá pra tentar. Uma tentativa, né? Se o pimentão vai ficar inteirinho. De repente congelar antes de finalizar, né? É, pra congelar ele não pode estar cru. Senão não dá certo. Ah, não pode estar cru. Isso. Entendi. Tem mais perguntinha? Tem? Bora pra perguntinha. Da Joana, um beijo pra você. Tem alguma dica para o pimentão não ficar indigesto? Então, tem gente que não consegue realmente processar pimentão. Aí essas pessoas, a gente já conversando, né? Que frutos do mar, infelizmente, é mais difícil. Ou se quiser, vai ter que pagar o preço. É. Mas o verde realmente é bem mais indigesto. O vermelho e o amarelo, então eu recomendaria. Tá certo. É isso. Vamos lá. Isso já tá montando. Ah, você vai pôr no prato e depois no micro-ondas. De novo ou não precisa? Não, não precisa. Porque como a gente fez agora, tá quentinho. Tá quentinho. Tá tudo quentinho. Ah, a finalização no micro-ondas seria só pra esquentar. Pra esquentar. Isso. Gente, tá pronto. É isso. Tá muito pronto. E a gente vai... Você vê, ó, com o negocinho, o chapeuzinho do lado aqui, só pra fazer graça. Tá muito lindo esse prato. Aí finaliza. E o capricho, né? De uma salsinha. É uma obra de arte. É lindo demais. Eu não sei. Às vezes eu tento em casa fazer, viu, Glaucia? Tentar fazer um prato bonito assim, mas o meu nunca fica tão bonito quanto os dos chefes que vêm aqui. Mas acho que é a mão, é a prática. Se fosse tão fácil, o que a gente ia fazer da vida? Não é? Que tenta. Eu juro pra você que eu tento, pico direitinho, tento fazer igual, tão bonito. Mas é prática, eu acho. Fica até bom, mas não fica tão... É prática, né? Mas o mais importante você consegue. É prática e técnica. O sabor. É. O mais importante é sabor. A gente xerra, a gente de vez em quando acerta. Adorei. Tá lindo demais. Parabéns. Que trabalho lindo. E você gosta mais vermelho ou amarelo? Tanto faz. Hoje eu vou no vermelho. Pode ser? Pode. Então, boa. Vamos pra mesa aqui, ó. Nossa mesa linda? Vamos. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente também dos seus cursos, das suas marmitinhas. Você faz as marmitinhas saudáveis, né? Sim. É, o que o meu carro-chefe realmente é esse. São as marmitinhas saudáveis, tudo sem glúten. Quando tem carboidrato, a gente é low carb. Mas quando tem, é carboidrato saudável, né? Então, mais complexo. Que legal. A ideia é fazer o quê? Deixar a vida mais prática. Com certeza. Às vezes você tem tempo de fazer isso. Às vezes nem isso você tem tempo. Ou não tem na sua casa, né? Pra fazer o pimentão. Então, pra não cair em tentação, pegar a marmitinha, aquece. É sempre prático, né? É, muito bom. Deixa eu perguntar, quando você come o pimentão, você corta ele assim ou vai comendo? Então, eu gosto de pimentão. Então, eu cortaria com o pimentão. Pra ir comendo junto, né? Ai, que dá uma dó de desmanchar. É, ai... Tô com dó, Fernanda. É que nem a gente começou a fazer agora as marmitinhas infantis. E aí, a gente faz o formato de ursinho. Ou arroz. Ah, é? Aí, tem criança que fala assim, ah, eu não quero desmanchar o ursinho. Desmanchar, dá dó. Não, mas você enrola uma baguncinha. Ou você pode ir só e ir buscando. Nossa, ó. Nossa, Fernanda. Ai, peguei um pedaço muito grande. Sabe o que me surpreendeu? Eu já ia achar que tava delicioso, mas me surpreendeu ainda mais. Porque ela é tão simples, mas é tão saborosa. E o que eu gostei aqui, foi que você deixou esses legumesinhos um pouquinho mais durinhos. Eu adoro. Eu gosto assim, ao ponto. Mais firmezinho, né? É firme. Eu não gosto de nada assim mais molengo. Eu não gosto também. Olha. Gostoso. O prato perfeito para o dia de hoje. Eu vou te falar a verdade. Não podia ser melhor essa receita que você criou especialmente para o nosso programa. E eu agradeço muito. Tá realmente delicioso. É um prazer. Adoro os desafios de vocês. Mandou muito bem, ó. Parabéns. Seguinte, olha. Onde você encontra a Fê? No arroba Fê Fabene. É assim? Isso. Arroba Fê Fabene. Fê Fabene. É simples assim? Sim. Tem o telefone também. Que é o 11 9 7 6 5 1 1 4 6 3. 11 9 7 6 5 1 1 4 6 3. E eu adorei. Muito obrigada. Parabéns. Que bom. Foi muito, muito maravilhoso mesmo. Bom, agora eu vou... Beijo. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.